Olha o absurdo. A Polícia Federal faz uma operação contra um grupo suspeito de superfaturar preços de livros infantis em licitações aqui em Curitiba e em Colombo. A Fernanda tem as informações. Fala, Fernanda. É isso, Jasson. Essa operação que aconteceu, a Polícia Federal atuou tanto aqui em Curitiba quanto no município de Colombo justamente para desarticular essa estrutura criminosa que utilizava, então, comprava esses livros infantis justamente para desviar ali o dinheiro público. Então, essa operação que eles chamaram de LIBER foi justamente para chegar nessas pessoas envolvidas tanto aqui em Curitiba quanto em Colombo e nessa operação 20 policiais foram envolvidos, cumpriram vários mandados de busca e apreensão nas duas cidades e, inclusive, o vice-prefeito de Colombo e também secretário de Educação foi afastado. A Prefeitura de Colombo, inclusive, se manifestou sobre essa situação, disse que ficou bastante surpresa com essas acusações, mas que, de fato, então, nesse momento, o vice-prefeito, que também é secretário de Educação ali no município, foi afastado e o prefeito ainda pediu de imediato para um processo administrativo, para uma instauração de um processo administrativo para que isso possa ser investigado mais a fundo. Então, a operação conseguiu ser concluída pela Polícia Federal e o vice-prefeito foi afastado. A gente segue acompanhando essa operação que foi realizada em Colombo, já que ele foi afastado e a gente segue acompanhando toda essa situação. Só vou dizer uma coisa, viu, Fernanda? Obrigado pelas informações. Eu não sei, eu não sou legislador, mas eu iria propor, se fosse legislador, o seguinte, doutora, mas quem devia dinheiro de educação e da saúde pública tinha que pagar dobrado. Tinha que pagar dobrado. Mas, de fato, quando você fala em licitação, está falando no dinheiro que é do povo, né, que deve ser usado para isso. Não é barato os nossos impostos, não são baratas o Estado, seja ele município, Estado ou Federação, não é barato de sustentar. Mas, quando você vê que há essa possibilidade, nas licitações está sendo feito algum tipo de desvio, e quando, como você bem disse, áreas tão sensíveis como a educação e como a saúde, realmente dá uma situação mais chocante ainda.